A Prefeitura Municipal de Apiacás, por meio da Secretaria de Agricultura e em parceria com a CEAF, vem trabalhando no sentido de incentivar os produtores rurais, sobretudo os da bacia leiteira. A gestão municipal teve a preocupação de estar contratando um médico veterinário para atender os produtores, principalmente para estar realizando a inseminação artificial, já que essa técnica tem por objetivo possibilitar o melhoramento genético e alcançar alta eficiência reprodutiva. O leite é a garantia de renda fixa e mensal para o pequeno produtor e com o seu bom investimento pode ajudar e muito na qualidade de vida das famílias rurais. O produtor, o Salomão, estava com o sêmen armazenado na Secretaria de Agricultura e não estava sendo usado porque a gente não tinha veterinário. Após a contratação do Tiago, o Tiago começou a realizar um trabalho aqui junto a ele e agora começou a colher os frutos dessa inseminação. Ele tinha um sêmen sexado, de boa qualidade e a gente tem hoje três piseus. Tem-se um índice de 5% que pode acontecer mesmo do sêmen sexado sair algum macho e nesse caso de três saiu duas fêmeas e um macho. Nós estamos aí com a parceria junto ao CEAF, já começamos a usar o sêmen aqui também no seu Salomão e eu creio que daqui uns dois a três meses começam a nascer esses animais. Essa parceria aí que a gente fez junto ao CEAF para trazer também sêmen de qualidade aqui para a nossa bacia leiteira. O objetivo da Secretaria é fortalecer, ajudar e fazer o melhor possível para que a bacia leiteira reanime e volte a ser uma fonte de renda para os produtores aqui do nosso município. Agradecer, né, prefeito Júlio, a nossa vice Fabiana, que vem dando maior apoio aí para a Secretaria de Agricultura para que a gente realmente possa desenvolver todas as atividades, né, com a contratação do veterinário. Agora a gente tem mais um carro lá na Secretaria, né, em parceria aí com o CEAF para fortalecer ainda mais, né, essa nossa assistência técnica aí podendo atingir o município todo. Não só na bacia leiteira, né, mas nos outros setores produtivos também do nosso município. Legenda Adriana Zanotto